Bom dia, turminha! Tudo bem? Eita, sextou, né turminha? E hoje a tia tem uma dinâmica, uma brincadeira bem legal, bem legal, bem legal. E eu quero que vocês façam em casa também, porque vocês vão se divertir muito, 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 muito. Agora a tia Elisângela vai explicar o comando da brincadeira, tá bom? E essas pegadinhas aqui, galerinha? Vamos seguir a setinha? O que será? Crianças, o que será? Caça o tesouro, crianças! Olha o João Paulo aqui, crianças! Vai participar da nossa brincadeira, crianças! Nessa brincadeira, crianças, a mamãe vai ter que ter auxílio de um adulto. Se você quiser estar participando com o papai, com a mamãe, com o seu irmãozinho, com o seu priminho, não tem problema, tá bom? Vocês vão precisar de um pano para poder pintar os olhos, tá bom? Essa brincadeira do calça-tesouro é de uma maneira diferente, onde nós vamos estar com os olhos vendados. E vocês vão guiar, vão ser guiados por esse barbante aqui, ó. A tia vai ser guiada por esse barbante que ela colocou. E toda vez que a tia chegar no balãozinho, a tia vai estourar o balão e dentro do balão tem um comandinho. Aí a gente tem que fazer o comando que está dentro do balão, tudo bem? Se em casa não tiver balão, a mamãe pode colar os vinetinhos aqui no barbante, na corda, no material que ela tiver, tá? Não tem problema, tudo bem? Vamos iniciar? A tia colocou as mãozinhas para a gente se direcionar, tá bom? A atividade vai trabalhar coordenação motora, lateralidade, tá bom? O tato, tá bom? Vou colocar a venda nos olhinhos, tá bom, crianças? A tia vai iniciar, a tia não está vendo nada, tá bom? Eita, a mãozinha aqui. Ó, o barbante está me direcionando. Tem no balãozinho, tem? Deixa a tia estourar esse balão. Que cor é esse balão, crianças? Que será? Deixa eu tirar a venda. É um balão vermelho que a tia Elisângela estourou. Vamos pular de um pé só, crianças? Deixa eu botar aqui o papelzinho. Pular de um pé só. A gente vai dar dois polinhas para a gente trabalhar o número dois também, tá bom? Lembra? Um, dois. Um, dois. A tia deu dois polinhas de um pé só. Vamos voltar a venda. Eita, mais um balão. Que corra esse balão, crianças? A tia vai parar o balão. Vou tirar o vento. Olha, crianças. A gente vai se abraçar, tá bom? A tia vai se abraçar ela mesmo aqui, mas sintam-se abraçados aí, tá bom? Olha que abraço bem apertado. Vamos ver novamente? Deixa a tia colocar a venda nos olhos. Vou apertar mais um pouquinho. Segue o barbante. Olha a corjinha. Uma mãozinha. Outro balão. O que será que tem dentro desse balão, crianças? Qual será o comando? Eita! Balão preto. A tia estourou o balão preto. Fazer uma careta. Vocês façam aí. Vou pôr novamente. Vamos seguir, ó. Acompanhando o barbante. A tia achou outro balão. O que será que vai ser o comando desse balão? Eita! O balão verde. A tia Elisângela estourou. O balão verde. Mandar beijos. Muito beijos para vocês. Vamos pôr a venda novamente. Vamos seguir o nosso comando. O balão. Só vai apertar aqui para o balão. Nossa, a venda não caiu. Ó, seguindo a corda. Mais um balão. Vamos estourar. Que cor será que é esse balão? Azul! E o que será que ele está pedindo? Dá dois gritinhos. Vamos, crianças. Dois gritinhos. E essa mãozinha. Vou pôr novamente a venda. Aperta aqui. Para não cair, crianças. Segue o perforço. Deixa eu abaixar aqui. Opa! Vocês vão fazer com o cílio do papai e da mamãe. Tá bom? Eita! Aqui tem outro balão. E uma mãozinha aqui, não é? Vamos estourar esse balão, crianças? Que cor será que ele é? O que será que está pedindo? A tia vai pegar. Olha! Olha! Dá dois pulinhos, galerinha. Um, dois. Vamos pôr a venda novamente. Seguir o barbante. Aqui, crianças. Achei mais um. Vou estourar. Que cor será que foi esse balão que a tia? Ele se estourou. Vermelho. O papelzinho caiu bem aqui. Olha! Olha! Bater palminhas duas vezes. Uma, duas. De novo! A tia vai apertar para a venda não cair. Deixa eu arrumar essa venda aqui. Seguir o barbante. Mãozinha. Mais outro balão, crianças. Vamos estourar esse balão? Qual será o comando? Que cor ele é? Está tendo um balãozinho aqui. Está caindo longe. Olha! Que legal! Fazer coraçãozinho com as mãozinhas. Para vocês, tá? Vamos pôr novamente? Vamos pôr novamente. Deixa eu apertar aqui. Vou passar aqui por baixo. Opa! Tem maior cuidado, tá, crianças? Segue o barbante. Mãozinha. Olha, crianças. Mãozinha aqui. Outro balão aqui, crianças. Vamos estourar esse balão? Que cor será que é? Que cor? Que cor? Opa! A tira estourou o balão. Aqui o comandinho é preto. O balão é preto. Qual será esse comandinho? Imitar uma estátua. Aí, galerinha. Vocês gostaram? Tia, eles... Conta e espero que vocês gostam muito da dinâmica, da brincadeira, tá bom? Beijos!